Bom gente, vamos começar mais um dia aqui no Parque Aquático. Olha que legal, então vamos lá. E aí Larissa, vai ter coragem de ir lá em cima? Aqui vai ser o rote também. O Parque Aquático do China Park tem 7 piscinas, 2 toboáguas, piscinas kids, rampa artificial com cachoeira e vários tipos de diversão para toda a família. Gente, agora eu vou no toboáguo, é? Vou mostrar um minutinho para vocês. Gente, olha que legal. Vai ter coragem, Larissa? Vou lá em cima, vou descer aqui juntinho com vocês. E aí Lê, foi legal, Larissa? Meu Deus, que adrenalina. Gente, é muito rápido. Galerinha, aqui em cima dá muito medo. Lá da água, muito gelada. Mas tá bom? Uhum. Que legal. Gente, aquilo deve dar muito medo, é um frio na barriga assim de extremo. Porque eu achei que era muito rasinha, né? Só que tipo assim, vai com muita força. Parece que a gente vai, sei lá. Eu vou na língua sapo. Você vai na língua do sapo? Que legal. Tô querendo. A Fernanda tá indo na língua do sapo. Que chique. Agora é sua vez, né, Bernarda? É o seu que carrega, né? Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, Homem-Aranha, vai, Homem-Aranha. Vai, Homem-Aranha. Olha a categoria do profissional. Olha a categoria do profissional. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Então gostando aí, continuei investindo no negócio. Entendi, muito interessante. E qual a previsão aqui para a época do Natal, Ano Novo? O que vocês vão fazer aqui? Diferente? Vamos voltar, gente. Tá, olha bem. Aqui, como vocês viram que estavam aqui esses dias todos aqui, aqui eu tenho o nosso slogan aqui, que isso aqui é férias todos os dias. Então nós temos muita gente aqui todos os dias da semana, tá? Mas lógico, no Natal, nós temos algo ou coisa diferente, né? O que é que nós fazemos? Nós fazemos jantar, né? Porque são poucos hotéis de montanha que abrem no Natal. Mas nós abrimos todos os dias. O nosso slogan aqui abre todo dia. Então, no Natal nós temos um jantar. E no Ano Novo, sim, aí sim, nós temos uma grande festa. Tá? Descido de Papai Noel. Papai Noel vem de teleférico, tá? Então nós fazemos uma festa aqui, virada de ano, festa. Queima de fogos, tá? A maior queima de fogos da região é aqui no Chinaparte. Entendi, muito interessante. Então nós fazemos uma grande diferença, por quê? Porque o mês de janeiro nosso aqui é alta pra nós aqui, é alta. No mês de janeiro nós temos muita gente, tá? A abertura, então, é com o Ano Novo. E aí começa o mês de janeiro. Muito legal. Foi um prazer te conhecer, senhor Valdeir. O prazer é meu, tá? E as portas aqui do China estão sempre abertas, tá? Aqueles que estão agora nos ouvindo e nos assistindo, tá? Eu faço um convite para vir aqui. Vocês vão ser surpreendidos. O Chinapark é o lugar para ser surpreendido. E aqui nós não fechamos, nós abrimos todos os dias, tá? E você nunca estará sozinho. Sempre terá alguém com você. Bom, gente, e olha que a gente viaja muito, bastante. A gente sempre viaja para a região dos lagos, esse tipo de lugar, né? Mas aqui foi um dos lugares que a gente foi muito bem atendido. Tipo, os melhores lugares, assim, bem atendidos. Os garçons, as pessoas, os atendentes. Muito bom mesmo. Eu faço tudo. Muito obrigado, muito obrigado, tá? Nós estamos aqui para isso mesmo, para atender bem. Nós estamos aqui para fazer a diferença. É isso aí. Obrigado. O Chinapark é o lugar de gente feliz. Muito obrigado. Não quer mais nada. Agora a gente está almoçando, né? É com medo de ir na parque. Então, agora a gente já vai sair daqui a pouco, né? Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa muito o like. O que tal? Eu sou um beijo, beijo todos com Deus e... Tchau. Tchau. Tchau, Chinapark. Tchau, Chinapark. Tchau, Chinapark.